Aqui com o primeiro casal, Anitta, e o seu Afera e o Anito, qual a nota que vocês dão pra ele? Eu dou nota 3, porque esse Afera tá iniciando agora. Eu posso julgar por fim? Pode, fica à vontade. Pode ir, Bira. Nossa, eu fui... Pô, mas quem saiu pra julgar o caso dos outros? É... Não, mas é o casal que tá começando agora, não tem muito entrosamento, é o Anito, 0 a 10. Ah, tá começando agora tudo, tá começando agora a partida ali pra eles, nota 5, vai Começando do meio ali, vamos ver, assim... Quê? É, você vai ser muito rigorosa. Tô com Bira também, hein? Tô com Bira. É nota 5 aí, pra dar uma força pro casal aí. Pra dar uma força pro casal. É, é... Sua nota, Alex. 4,5. 4,5. 4,5. Então, pra mim, esse casal é nota 10, gente. Casal, já é a maior violência. Não existe nota 10. Não existe casamento perfeito, relacionamento. Mas eu não tô vivendo esse relacionamento, eu só vejo por foto. E tudo nas redes sociais é perfeito. Esse casal nas redes sociais é perfeito, nota 10 pra eles. Não, tem coisa na rede social que é muito pelo contrário, é bem imperfeito, é tudo é uma porcaria, um lixo, tudo. É aquelas coisas, né? Não, mas pra mim, esse casal aqui é nota 10. Gosto, gosto do entrosamento. Tiago. Vai, Tiago. Nota 10. Olá. Puxa vida. Nota 10, nota 10, hein? Gente, mas nem mudou, já mudaram? Pra mim, 9, tá? Próximo. Não, o Bira não votou no casal Giselo. Ah, eu tava aqui, eu esqueci pra mim, você escapava. Ah, tá, diga. Vocês estão muito ansiosos aí, vamos devagar aí, vamos devagar. O cara é o melhor da história na área dele e ela talvez seja a melhor da história na área dela. Pô, vamos fazer o quê? Tá, e agora? E eles são um casal que realmente são bem juntos, né? E agora? Casal Publipost esse aqui, ó. Eu gosto desse casal aqui. Me lembrou de uma coisa, nós vamos falar ainda nesse programa Série Galácticos. Publipost. Mas é maravilhoso. Não, esse casal, ele é tão incrível, porque eu sou muito redes sociais. E se vocês repararem, nas redes sociais, tanto da Vitória Beckham, quanto do Beckham, eles publicam lá a foto, sei lá, deles, aí eles colocam no final assim, ó, XO, XO, que é, né, beijos. Aí eles colocam a hashtag, a hashtag não, eles colocam o perfil da família inteira. Então, arroba David Beckham, arroba Vitória Beckham, arroba Harper7, que ela, não, dela é hashtag porque ela não tem ainda. Eles colocam o arroba de todos os filhos. Esse casal paga muita vergonha nas redes sociais, mas é uma vergonha do bem, maravilhosa. Nota 9, porque a Vitória Beckham nunca sorri nas fotos, isso me incomoda. Isso me incomoda, vou fazer o quê? Do 9,5, vai. Do ponto de vista de conquistas profissionais, Tom Brady e Gisele ficam acima. Agora, em relação ao mundo de celebridades, tudo, o Beckham é mais que o Tom Brady. Muito mais, ele vai em casamento real. Exatamente, exatamente. Aliás, imaginem se as Spice Girls fossem desse tempo, né, de rede social e tudo mais, o que seria esse mundo, né? Ia ser uma loucura, né? Mas, bom, se a gente deu pro Gisela e pra Gisela 10, esse casal é do nota 8. Nota 8 é um bom casal. É, mas a Vitória Beckham não sorri, né? Então é complicado. O sorriso, a gente tira mais meio ponto, então... É, isso aí. Peraí, eu dei 9, uns 8, 7, 7,5. Ah, você não tinha votado... 7,5, então. Eu, de novo? Sempre começa você. Ninguém mandou puxar. Ah, o 8 vai pro... Eu começo, vai, eu começo. Eu dou o 8, porque não é porque o pequeno dá meio mala. O Piquet tá cornetando a galera nas redes sociais. É, o Piquet tá um pouco mala. Ele tá numa péssima fase. Tá numa péssima fase. Mas a culpa nunca é da Shakira. Importantíssimo dizer isso, tá bom? Tá. Eu vou dar nota 8 também, porque o Piquet tá muito corneta nas redes sociais. Porém, que casalzão. Tiago. É, o clima em casa tá complicado, né? Eu dou nota 9,5 pra esse casal aí, hein? Eu gosto desse casal. Continuem, se inscrevam no canal da ESPN no YouTube. Continuem dando seu like ali, interagindo com a gente no chat. Esse casal não existe mais, mas ele está no imaginário de todo brasileiro. E por isso merece estar aqui. Eu não vou... Eu me recuso. Não tem como recusar. Não tem como se recusar nesse programa. Não tem como se recusar, entendeu? É o seguinte. E pra você que tá no YouTube, hein? Volta no seu casal preferido, vai. Não dá nota. Volta pra você que tá no YouTube, no Facebook. Volta no seu casal preferido. Vamos ver. Eu vou... Eu vou votar no casal Brumar, que você tá no imaginário de todo brasileiro. Porque eu acho que a Copa do Mundo só volta para o Brasil quando esse casal retornar. Então a gente precisa muito unir esse casal de novo. Então sim, a minha nota para a União de Brumar... Concordo, totalmente. A minha nota para a União de Brumar, visando o bem-estar do brasileiro na próxima Copa do Mundo, é nota 9. Porque eles terminam muito. Então precisa ser esse ano, né? É, tem que voltar antes da Copa. Mas a Copa é só em novembro, dá tempo. Dá tempo. Nota 9 para a Brumar, hein? Ai, meu Deus. É, eu não sei. Assim eu não fico dando nota por relação à pessoa. O Bira tá incomodadíssimo. Mas eu vou dar o 7 porque ele 5, eu tô toda hora terminando. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Faz parte do jogo, Bira. E tem que voltar logo, né? Porque a Copa do Mundo tá chegando lá, então eles têm que colocar a situação em dia o mais rápido possível. Nota 9,5 para esse casal, hein? É, para mim nota 7,5. Esse casal não é queridinho no Brasil, então a minha nota é 3 também. 3? É. Ah, não é um casal que tem um apelo para mim, gente. A nota quem tem que dar sou eu. Tô aqui, ó, cornetando o casal alheio. O Bira tá leal incomodadíssimo. Vou com oito, vai. Oito? Por que com oito? Ah, porque sim, ué. A galera tá votando aqui no chat. A galera aqui, ó, tá, ó. Chega de Brumar, SOS. Gisele e Brady, um dos melhores. E colocaram aqui, ó, o segundo... Mas tem gente votando que o segundo melhor casal é o Brumar, tá bom? Esse casal aqui, gente, ninguém nem conhece. Ninguém nem sabe. Tá vendo? É isso aí. É, é. Eu anoto a 6,5, Thiago. Nota 4 pra esse casal aí, né? Megan Rapinoe e Sweet Bird. E aí? É, é que isso daí é uma das maiores jogadoras de futebol do mundo. Com uma das maiores de basquete. E uma das maiores atletas da WNBA. Então, é que daí é um casal de dentro do esporte, né? Não é um com um esportista, mas alguém de fora do esporte. Mas aí, esse daí também é casal nota 10. Pra mim é nota 10, porque esse casal não representa só dentro de quadro e campo. E sim, eles defendem muitas questões fora de campo também. Diversas, diversas questões elas se posicionam. Então, pra mim é casal nota 10. Isso aqui é casal conhecido, não a Kendall Jenner. Isso que realmente importa, ó. Nota 10 aí, ó. Ah, 9,5, sem dúvida. Nota 5 aqui pra esse casal. É. Esse casal tá divorciado. As crianças estão sofrendo. Você dá uma nota melhor do que do Devin Booker, coitada? Não, dá nota aí, Thiago. Nota 3,5 pra esse casal aí. 3,5. Nota 3,5 pro casal. Pra mim, nota 4. 4. O casal que teve menos notas. Não, eu vou dar uma de Glória Pires agora. Eu não tenho condição de julgar, porque assim, eu não vejo o BBB. Eu não vejo o BBB, então eu não sei o que o Pedro Scubi tem feito. Só aparece toda hora na minha série no Twitter. E eles nem são do meio esportivo, então... Eu me abstenho aqui. Eu não tenho condição de falar. Casal separado, já também se separaram aí no final do ano. Gabriel Medina e Yasmin Brunet não estão mais juntos, não é mesmo? Mas, enfim, pode ser que tenham aí... Meu Deus, isso não vai acabar? Pode ser que tenham aí... Calma, eu acho que tá chegando ao fim. Pode ser que tenham aí... Fãs deste casal, não é mesmo? Eu dou nota 2 a esse casal, esse casamento aí, que virou casamento, né? Foi uma coisa conturbada desde o início, então a minha nota é nota 2. É o único que eu vou deixar abaixo da média, deixa eu dar um 4, porque o relacionamento já acabou. E porque aquela novela de querer levar ela para os Jogos Olímpicos não podia por causa da bolha e sei lá o quê. Ela não era da delegação, mas ela era importante para me deixar inspirado, aquelas coisas todas ali. Aquilo foi uma novela que foi chata, né? É, é, nota 2 tá bom, né? Eu vou dar um 4 ali, porque eu não quero ficar também... Isso é necessário, né? Destruindo o casamento, o namoro dos outros, o relacionamento dos outros... É, já acabou, mas vai que eles voltam também, entendeu? Esse casal aqui... Filé e Xuxa. Nota 10! Esse casal é nota 10. Eu gosto desse casal, porque pra mim é tão improvável... Porque, gente, veja bem, eu não vi esse casal acontecer, tá? É verdade, eu não vi esse casal acontecer. Nós vimos, né? Eu vi, eu vi. Então, na minha cabeça é tão improvável, assim, uma situação como essa, que pra mim é nota 10. Ô, rei, saúde, rei, saúde pra você. Onde tem Pelé é sempre nota 10. Sim.